Olá, biocuriosos e biocuriosas! Nós seres humanos e outros animais possuímos sangue e vasos sanguíneos e através deles os nutrientes são distribuídos pelo corpo do animal. E com relação às plantas, elas possuem vasos sanguíneos e sangue? Descobre isso e muito mais agora neste vídeo. Este é o canal Biocuriosidades e eu sou o professor Flávio Lopes. Aproveite e inscreva-se neste canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e ficar sempre atualizado sobre curiosidades de biologia e ciências. As plantas não possuem vasos sanguíneos, mas possuem estruturas bem semelhantes. Ao invés de sangue, as plantas possuem a seiva bruta e elaborada. A seiva bruta vem da raiz em direção às folhas e traz água e sais minerais do solo para a planta. A seiva elaborada é levada das folhas para a raiz e contém os nutrientes provenientes da fotossíntese. As plantas não possuem vasos sanguíneos, mas possuem vasos chamados xilema, que transporta a seiva bruta e o floema, que transporta a seiva elaborada. O xilema e o floema são vasos com funções muito semelhantes aos vasos sanguíneos e servem para receber e distribuir água, sais minerais e nutrientes pela planta. Apesar de não possuírem sangue e vasos sanguíneos, as plantas possuem estruturas bem semelhantes e com as mesmas funções de transportar e distribuir substâncias necessárias para a manutenção e desenvolvimento da planta. Nós podemos sobreviver sem plantas? Eu tenho um vídeo que vai te explicar isso e vai estar aqui na descrição do vídeo ou no card acima. Mas deixe para assistir esse vídeo quando terminar este aqui. Você sabia que as plantas, apesar de não possuírem vasos sanguíneos e sangue, possuem estruturas bem semelhantes? Deixe aqui nos comentários. E se você ficou até o final deste vídeo, é porque você deve ter gostado. Então, se você gostou, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e ficar sempre atualizado sobre curiosidades de biologia e ciências. Até o próximo vídeo e um grande abraço!